E aí gurizada medonha, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo, e galera, em épocas de grandes crossovers, cinematográficos e televisivos, é claro que teríamos que lembrar que os quadrinhos também já fizeram encontros bem legais e improváveis em suas páginas. Entre eles, obviamente, tem umas coisas bem bizarras, como o Predador nas histórias do Asher, e até mesmo embates icônicos, como a Liga da Justiça versus os Vingadores. Então se prepara, porque no vídeo de hoje você vai conferir os melhores crossovers das histórias em quadrinhos. E logo avisando, se seu crossover favorito não estiver na lista, deixa aí nos comentários, porque vai que a gente faz uma parte 2, né? Mas ok, vamos deixar de enrolação, senta o dedo nesse like e vamos pro vídeo. X-Men e Jovens Titãs A junção entre os X-Men e os Jovens Titãs foi feita em cima da grande ameaça da Força Fênix com Darkseid, almejando o poder da entidade. O crossover foi produzido por Chris Cameron com arte de Terry Alston em 1982. Uma continuação havia sido planejada para a história que foi bem recebida pelos fãs e pela crítica, porém o projeto foi cancelado depois de disputas editoriais. Batman e Capitão América Publicada em 1996, Batman e Capitão América é uma das histórias de Johnny Brown e considerado um dos melhores crossovers entre as editoras. A drama não só junta os heróis como seus ajudantes, Robin e Bucky, além de seus vilões mais clássicos, o Caveira Vermelha e o Coringa. Hulk vs Superman Que tal o goleza Esmeralda enfrentando o filho de Krypton? Bom, essa é a premissa de O Incrível Hulk vs Superman. A drama da história serve mais como um e se esses dois caras se enfrentarem, sabe? Em uma produção de Roger Steen e Steven Rude de 1999 com uma arte do melhor estilo anos 50 com o Hulk mais Frankenstein do que nunca. Darkseid vs Galactus E o encontro de dois grandes vilões espaciais, será que isso daria certo? Darkseid vs Galactus, o Devorador de Mundos foi feita por Johnny Brown em 1995. A drama ainda traz o sofista prateado e o Orion quando Galactus, em sua fome planetária, tenta devorar Apokolipse. No final da história, Darkseid é derrotado pelo Devorador de Mundos, porém Galactus acaba se reconhecendo no outro vilão e vai embora sem drenar Apokolipse. Batman vs Hulk É, não foi só o Homem de Aço da Galeria da DC que enfrentou o Hulk em um crossover. Em Batman vs Hulk, o escritor conseguiu trabalhar muito bem essa situação para se dizer no mínimo difícil, né? Porque é sério, como você coloca o Hulk e o Homem-Morcego em uma história? Com certeza isso foi algo bem complicado, mas que o escritor conseguiu lidar muito bem com essa situação. A drama ainda coloca o Coringa e o vilão figurado contra os heróis. Quando o figurado perdeu o controle de seus poderes e busca a ajuda do palhaço para retomá-los. Liga da Justiça vs Vingadores E para fechar a lista com chave de ouro, temos o encontro das duas equipes super-heróicas mais icônicas dos quadrinhos. Liga da Justiça vs Vingadores ganhou 4 edições em 2003, produzidas por Crouch Buzinski e George Paris. A junção dessas duas equipes havia sido planejada no começo dos anos 80 pelas mãos de Gary Curry e George Paris. Porém, as disputas editoriais arruinaram o projeto. Só duas décadas depois que a ideia foi levada adiante. Mas é isso aí galera, mais um vídeo nosso chegou ao final. Mas e aí cara, lembrou de mais algum crossover que não foi mencionado aqui na lista, mas que deveria estar? Pô cara, então comenta aí, vai que a gente faz uma parte 2 né? Mas pera aí galera, vamos fazer o seguinte também. Comenta aqui nos comentários qual crossover você sonha que aconteça. Pode ser o crossover mais bizarro que esteja, mas comenta aí cara. Vamos ver a bizarrice que vai sair né? Mas e aí, curtiu o vídeo? Então deixa aquele like aqui em favorito que vai ajudar bastante mesmo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações para sempre estar ciente quando sair vídeo novo. Nos siga nas redes sociais como está todos aqui na descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e é tudo nosso galera. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fuuuui!